Ei, mano, tu tá de boa? Tu é tudo, mano, aqui tá com os todos de mar, mano, eu tô perfeita de mar, mano, eu tô de boa, mano, e tu, tu tá de boa? Meu amor, eu tô maravilhosa, gata, eu tô perfeita, mano, ninguém me tira daqui, não, mano, eu vim aqui, eu tô de boa, ó, eu tô de boa, só assente o cigarro aí, pega o cigarro aí. Mano, o menino foi comprar o cigarro lá pra nós, mano, eu já assinei esse cigarro aqui que vai... Licença, mãe, cheguei. Meu Deus, minha filha, chegou da lua de mel. E aí, as novidades? Quantas novidades? Hum, como assim, novidade, mãe? Como assim, gata? Hum, rapaz, como assim, o quê, meu amor? Contar as novidades, o que rolou, depois lá do casal, a hora que você sorou pra casa, me diz, eu quero saber isso. Mãe, pelo amor de Deus, mano, não me pergunte isso não, ai, mãe, que vergonha. Minha filha, que vergonha, que minha filha, eu sou tua mãe, minha filha, me conta, meu amor, como foi, tá, quero os detalhes, quero saber, mano, conta logo. Ai, meu amor, tinha uma vergonha de contar as mães de hora, amor, sei lá, eu vim assim. E aí, assim o quê, mano, eu vou contar logo, minha filha, mas eu quero os detalhes, mano, tu ficou com vergonha, como é que foi, conta os detalhes. Ai, meu amor, foi normal, mano, normal, normal. Normal como, tipo, na hora que tu chegou lá e tal, tipo, tu falou alguma coisa, o cara, eu quero saber o detalhe, meu amor. Ah, não, eu quero que eu conte os detalhes, mas eu vou conseguir contar aquilo, mas não foi normal, uma montada de assunto, eu tô com vergonha. Montada de assunto agora, mas nem para o teu amigo contar os detalhes lá no quarto, gostoso. Meu Deus, mãe, mas eu vou contar coisa. Com licença, meu filho, tá aí? Opa, minha sogra, não, ele saiu. Ixi, ele saiu? Será que ele vai demorar? Eu não sei, mas eu acho que ele não vai demorar, não. Ah, não, eu já vou logo embora, que eu tenho mais o que fazer. E aí, a senhora não vai falar, nem o ô, pro seu netinho, tá pequenininho, mas a sementinha já tá aqui, já. Rapá, menina, mas tu é anonhada, e, mano, tu quer enganar aqui, tu acha que eu não sei que esse menino bia e não é do meu filho? Mano, eu sei que esse menino, o meu filho não é para desse menino aí, não. Rapá, mano, a senhora já vai começar com esse assunto de novo, mulher, mulher, mudar a página, gata. E mudar a página do quê, mano? Tem um negócio de ter vestido bia e ter uma cobra, mano. E se eu desse menino aí não é filho do meu filho, não, que eu sei, hein, mana? Meu amor, quem sabe quem é o pai desse bebê aqui é eu, e é o teu filho sim, meu amor. E só a ruiva falsificada, eu acho bom eu tu abaixar o teu tom, porque eu sei que esse menino bia aí não é meu neto. Tu tá querendo botar o copo no meu filho. Olha que a senhora aí me respeita, porque a senhora tá dentro da minha casa, a senhora não vai me enxergar dentro da minha casa, não, viu? Tu vai ver que eu desse menino bia e nasceu, vou dar um jeito de fazer o diabo daquele exame pra ver se é o meu, do sangue do meu sangue. Pois pode fazer, a senhora vai pagar o exame, porque a senhora sabe que esse exame é casa. Se a senhora for pagar, tá tudo bem, a gente vai fazer, aí vai comprovar aquele cara que é o que ele é seu neto. Você é tão safada que tu sabe que eu não tenho esse dinheiro, por isso que tu fala isso daí. Pois é, então se a senhora não tem dinheiro, não sei porque tá levantando essa hipótese de fazer negócio de DNA, rapá. Mas eu vou dar um jeito, nem que eu te esqueça no ratinho lá pra vocês irem lá, eu vou descobrir uma maior prova que esse menino aí não é nosso. Mas vai lá, meu amor, escreve lá, vai lá, me escreve lá nesse negócio lá, que quando dá senhora, vamos lá, todo mundo. Rapá, uma mulher nojita, meu Deus do céu. A velha macaca dessa vem pra cá, pra dentro de casa, pra querer me atingir, coragem, meu amor. Meu Deus. Tem mulher que não depende de homem, problema dela. Tem mulher que depende, subi o voxo e boto nela. Mamãe, é assim, a hora que eu tô na minha música. Rapá, da hora que eu mandei tu levantar, agora que tu tá levantando o traje. Faz a hora que eu levantei, você tava lá no quarto, moço, eu tô passando assim, a hora que eu tô na música que eles cantam. Que dica, que dica, que música com quem? Não vem cara no dublo, inventando história não, porque faz a hora que eu mandei tu levantar pra tu cuidar de me lavar essas louças. Mas eu já vim já pra lavar essa louça, eu tô chocado, é que a senhora, que a senhora vive reclamando da minha música que tá cantando aí todinha. Rapá, que música, menina. Tem mulher que não depende de homem. Problema dela, meu Deus do céu, eu achei que isso era um hino. Mas é um hino, meu amor, é uma delícia essa música. Tá vendo de todos vocês que estão ouvindo o diabo dentro da música, a minha mojenta aqui desde casa, a gente até canta, meu pai, tá repreendido. Se a senhora não gosta, a senhora tá cantando a música certinha, na ponta da língua. Tá repreendido, meu pai, isso é o seu menino. Tá repreendido, né? E o bolo, vai com 10 passadas nessa tua cara, uma água nessa tua boca, vai com 10 mil lavar essa louça aqui. Tá bom, tô indo lá. Eu tava no fluxo, avistei a novinha no gra... Achou aí o que tu tava procurando? Como assim quem foi que te mandei essa montagem aqui, meu Deus, começa a minha caminhada só. Quem foi que te mandei esse negócio feio aqui. Montagem, moço, tu vê que esse papá diminuou, moço. Eu já deixei bem aí, ó, desbranqueado mesmo pra tu ver. Pra tu ver, que eu sabia que ia pegar meu celular, e ó, e ó, tu me traindo, vagabona. E te traindo o que, tá? Acho que tu não tá vendo que isso daqui é montagem, que isso daqui é o pessoal que vê, tá, moço? Isso daqui é mentira, isso daqui não é conversa minha, não, rapá. Ei, moço, não tenta me enganar, não, que eu não sou um otário, não, moço. Isso daqui é conversa tu assim, mano. Para de viajar, confirmar logo aí, ó. Meu amor, mas tu quer que eu confirmar uma coisa que eu não fiz? Eu não fiz só isso, só esse negócio aí, não é conversa minha, não, meu amor. Tô te falando, ei, escuta a voz da verdade, meu amor. Tô te falando, isso daí nem eu, não. E moço, por que que eu tô falando de perfil, tá aí? Meu amor, o homem foi pra lua, tu acha que ele não teria capacidade de inventar um print, botar uma foto minha pra ficar tudo perfeito como se fosse original? Acorda, meu amor, nós tamo na área da tecnologia, isso daí é mentira, isso daí é montagem. Meu amor, escuta a voz da verdade. Meu amor, não é eu, quem foi que te mandou isso daí? O moleque que me mandaram aí, mano, mas não é nóis, né, moço? Pois olha aí, olha aí, foi os teus do meu que tão querendo, ó, ó. Fazer a gente terminar, tô sim, como não, não pra fazer a gente terminar, isso daí é mentira, isso daí não é conversa minha, não. Vai me desentumir, ó, moinha, velho. Ai, com essa desconfiança, moço, mas... Tinha um sim. Não, meu amor, então você fala pro pessoal do Pife levar a picanha, porque eu quero passar essa virada deitada na piscina só na picanha. Opa, dona Claudio, e essa virada de ano? É que, é o quê, mana? E essa virada de ano aí, qual vai ser? Como assim, qual vai ser? Que negócio de virada de ano, como assim, não tô entendendo? Não é que eu tô ouvindo aí essa fala do negócio do churrasco, da carne assada, da piscina aí, o negócio aí, bacana aí, como é que, como é que vai ser? Rapaz, o nega é uma remuta macacada mesmo, é uma virada de ano pra minha família, pros meus amigos, pros meus pessoal, que é íntimo, porque tá se convidando, né? Não, meu amor, não tô me convidando não, eu tô só perguntando qual vai ser, mas me desculpa aí. E o mano me diz uma coisa bem que tu tava ouvindo a minha conversa, né? Ô, mano, eu não tava escutando não, eu só ouvi falar, mas não tava aqui ouvindo não. Tava ouvindo o senhor, tipo, é tu focar aqui nos clientes, postar essas roupas aqui pra atrair clientes pra cá, do que ficar escutando a conversa dos outros. Então, amanhã eu posto as roupas dessa loja em todas as minhas redes sociais, até no meu primo, eu posto vídeo usando a rolojinha daqui. Essas redes sociais aí, o negócio aí tá mais fraco do que caso de piada, vem que ataca tudo, chegou que nem um cliente aqui, bora, vai pra rara, vai pra fim de cuidar de falar alguma coisa. Tá bom, então, vou ficar livre. Povo que puxa saco, colega. Rapaz, colega, eu não acredito nisso não, é nada. Rapaz, colega, o que diabé que tu tá fazendo? Ah, então quer dizer que tu trocava papo com Arthur, moleque, tu conversava com Arthur, é? Hum, rapaz, me dá meu celular aqui, moço. Hum, quem me dá meu celular o quê, moço? Deixa eu terminar de vencer daqui. Sim, mano, porque diabé que tu tá vendo as conversas antigas minhas aí, que eu sabe que quando eu conversava com ele, não tava contigo não, viu? Ih, agora não pode mais nem mexer no teu celular, é? Meu amor, pode mexer, tá bem, tu não tá mexendo nele, eu tô só falando que não é pra tu ler as coisas antigas. As coisas antigas não tem nada a ver contigo não, o que tem a ver contigo é a partir do momento que a gente começar a namorar pra frente, pode olhar e não tem nada não. Agora tu quer ver com quem era que eu conversava antes de estar contigo, é? Nada, nada, é só porque o Arthur tu não quer deixar eu ver essa mensagem aqui de vocês aqui. Que só porque é o Arthur, quem me dá aqui o tempo então pra me ver com quem era as meninas que tu conversava antes da gente começar a namorar? Então, já, não é pra ser assim, me dá teu celular aí então pra mim. Moço, meu celular tá bem ali, moço, meu celular tá bem ali, é o livro aberto, tu pode mexer a hora que tu quiser, mano, tá bem ali, agora eu não posso mexer no teu. Ah, tá bem ali porque tu já apagou, tu não deixou nada, eu deixei as minhas coisas aí, entendeu? Então não é pra você olhar as coisas antigas, porque não tem nada a ver contigo não, o que tem a ver contigo é daqui pra frente. Não, 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 fica de boa aí, ó, tem teu celular aí, não vou mexer mais nada no negócio teu não, moço, pode mais nem mexer no teu celular, tá escondendo o quê? Tá escondendo nada, pô, tá aí teu celular, pode ficar de boa. Meu Deus do céu, cara, eu tô errada, o meu negócio contigo é a partir do momento que a gente começou a namorar pra frente, meu amor, pra trás tu não tem nada a ver não, pra quem eu dei tu não tem nada a ver. Ah, mano, já entra, beleza, já. Mas não, meu Deus, tá bom, mano, vem aí, então. Aí, bebê, bora ver, ajeita esse corinho aí pra nós. Rapá, coragem, meu amor, aqui não, papai, aqui tu não come não, ó. Porque, mano, teu amigo já deu papo já pra nós, falou pra mim e pras meninas tudinho que tu não durou nem dois minutos, meu amor, se for pra me deitar numa cama é pra ficar no mínimo duas horas no funicação e tu não aguenta nem dois minutos, sei lá, vou deitar aqui, nada. Hum, ó esse bicho, mano, que diabo é que esse bicho tá falando de mim, que diabo é que ele fala isso daí, mano? Meu amor, o dia que ele falou não importa não, querido, o que importa é que eu não quero te dar. Mas, bebê, moço, relaxa, moço, quem tem língua e quem tem dedo não passa vergonha não, bora que eu vou te derrubar ali há mais de três horas naquela cama. Meu Deus, querido, tu quer enganar quem, moço? Eu já sei que tu não aguenta nem dois minutos, mano, fala a verdade, né, que tu não aguenta nem dois minutos mesmo. Moço, eu não vou mentir, não, eu termino rápido mesmo, mas depois que eu termino, mano, eu começo a falar arábia, entendeu? Ai, tava aprendido, meu Deus do céu, claro que eu entendi, bebê, então, menino, essa língua aí é boa, eu acho que vai dar certo. Moço, te deita lá que eu vou já te mostrar que eu não só falo português. Ai, eu não sei não, eu tô pensando aqui, será que eu quero? Rapaz, moço, deixa de conversa, te deita logo ali, hein, moço, bora logo lá, bebê, dá uma brincadinha. Então tá bom, então eu não preciso nem tirar a roupa, eu vou deitar bem ali, tu só fica falando naquela outra língua que tu sabe, beleza? Bora. Posso, fechou, moleque, bora. Me perdoa, pai, quero recomeçar. Meu Deus, por que foi que eu fui fazer isso? Rapaz, colega, o que diabo vai que tu fez que tu tá arrependido desse jeito aí, hein? Meu Deus, mãe, é que... É que o quê, bora agora tu vai falar, colega, isso deve ter sido uma coisa muito forte pra tu tá chorando desse jeito aí, pedindo desculpa. Não, 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 mãe, é coisa minha aí, é que eu... é que isso é negócio meu. O que diabo de negócio teu é esse, que foi tão ruim que tu tá pedindo desculpa até do ponto, até de chorar bola, fala que agora tu vai, o que que falando? Que eu toque a mão na tua cara, fala. E, mãe, eu não quero falar não, é que o moço não me perguntou nada não, se ela tá beijando nervoso aqui, ó. Pá, pá, colega, mas é agora que tu vai falar. É agora que tu vai falar assim, meu Deus, deixa a mão na tua cara, fala. Meu Deus do céu, mãe, eu não vou falar não, moço, não foi nada não. Mas tu não vai falar não, colega, não me faz revir, ele pegar um cipó de goiabeira pra me assovirar ele nas tuas costas, não, fala. Pois, ô, derrota, meu pai, moço, mãe, não tem nada a ver, meu Deus do céu. Minha irmã, fala. Meu pai, eu quero bater uma siririca, eu me arrependi. Eu sou imundista, minha irmã, é por isso que a gente tem o quarto, só pede o agrêlo. Meu Deus. Gente, eu tô passada, mexer de novo, amor. Rapaz, moço, para de viajar. Rapaz, fica louco, moço, mexe logo esse negócio aí que eu quero ver. Ô, meu Deus, aí, ó. Passada, que delícia, ó. Ia, 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 tá vendo, tá vendo, tá vendo aí. Passada, mexe muito, e amor, tu sabe que quando tu mexe aí, e tá piscando lá teu brioco? Ó, essa doida, amor, tu tá viajando, é, moço? Para de viajar. Que viajando o quê, moço? Eu tô só te falando que na hora que tu mexe aí, lá atrás também mexe também, meu amor. É uma conexão, os dois mexem junto, não tem como mexer só um, não. Rapaz, moço, sai com essas conversas feias daqui, moço. Eu faço as coisas aí pra te agradar o que que tu tá falando. Ele tá piscando o brioco do cara, moço, não é negócio de piscar nada, não, mano. Meu Deus do céu, meu amor, eu tô só te falando o que que acontece. Não tô falando que tu tá piscando teu brioco, não, meu parceiro. Eu tô falando que pisca porque os dois são conectados, tu mexe um lado lá e piscou o outro. Sai fora, moço, tá falando que o brioco do cara tá piscando, moço aqui não tem negócio que pisca aqui não, moço, para de viajar, o negócio aqui é só na frente. Mas, meu pai do céu, meu amor, eu tô só te falando que pisca, que quando tu mexe um, o outro mexe, não tem pra onde correr, não é igual quando a gente toça. Cada torcida é uma tufada que dá... Ô, viagem, mano. Quer ver? Mexe aí de novo. Bota aí pra fora e mexe aí de novo pra mim ver, pra nós acompanhar, vai. Não sai fora daqui, não vou fazer mais nada, não, não vou fazer mais nada, não sai fora daqui. Mas eu não vou, não vou, não vou, não vou não, não vou não. Minha filha, tu tem que ir pra casa, meu amor. A professora também vai pra casa dela, tá na hora já. Mas eu já falei que eu não vou, professora, não deixa a mulher me levar, não, moço. Mas, meu amor, você tem que ir, amanhã você vem de manhã bem cedinho. Olha aí, minha filha, amanhã cedo, a professora já vai estar aqui te esperando, bora, meu irmão. Mas, pa, moço, eu já falei que eu não vou não, eu quero ver quem cai me tirar daqui, eu não vou não, não. Eu quero ficar com a professora. Mas, Laurinha, querida, vai cá com a mãe, meu amor. Amanhã a titia vai estar aqui te esperando de novo, como todo dia eu vou estar aqui te esperando, amanhã eu vou estar te esperando também, vai. Mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui com a professora. Rapaz, moleque, ninguém tá perguntando se tu quer ir, não, minha irmã, tu vai, tu não vai morar aqui. Você é doido, é? Ei, professora, não deixa ela me levar, não, professora, hein, professora. Essa senhora me ama, essa senhora não deixa ela me levar, não, eu quero ficar aqui com a senhora. Ô, meu amor, eu te amo, só que você tem que ir, eu também vou ter que ir pra minha casa dormir pra descansar, pra amanhã eu estar aqui. Eu te amo, mas vai com a tua mãe, amanhã eu vou estar aqui te esperando. Colega, agora deu mesmo, a minha filha prefere ficar com a professora do que comigo, tu é doido? Ô, mano, a gente se apega, né? Se apega, mas ela não tem querer não. Bora, 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 vem, 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 vem. Ai, minha garotinha não, não, não.